Fieis lotaram a igreja da paróquia de Santana na noite de domingo 28 de julho para a sessão solene da Câmara Municipal que concedeu ao padre Antônio de Marcos Filho, o Toninho, o título de cidadão araraquarense. A homenagem partiu de um projeto de lei de autoria do vereador Robert Valfrais do PMDB aprovado por unanimidade pelos 18 vereadores. Nascido em Ibaté, padre Toninho está há 3 anos e meio à frente da paróquia que compreende as comunidades de Santana, Santa Rita de Cássia, Nossa Senhora Rainha do Universo, Santa Catarina de Alexandria, as fazendas Genoveva e Periquito e as comunidades terapêuticas ICOM e Luz à Vida. O vereador farmacêutico Jefferson Iaxuda do PSDB também participou do evento representando a Câmara Municipal e o deputado estadual Roberto Massafera, além do vereador Elia Chediek do PMDB e lideranças do bairro. Para o novo cidadão araraquarense o título é motivo de alegria. A gente se sente até um pouco acanhado e o peso da responsabilidade diante de todos esses depoimentos. É sempre motivo de alegria ser amado, respeitado, tratado com carinho, como este nosso povo aqui presente e os vários depoimentos de várias pessoas aí. No evento, Chediek leu o decreto legislativo que concedeu o título a Padre Toninho, que também recebeu homenagens de Letícia Carvalho em nome dos jovens da comunidade e do pároco episcopal Marcelo Aparecida de Souza, da Igreja Matriz São Bento. Padre Toninho, neste ano em que o lema da campanha da fraternidade foi fraternidade e juventude, e em que a Jornada Mundial da Juventude foi realizada no Brasil, estou aqui representando os jovens e, com certeza, os demais membros da nossa paróquia. Esse título de cidadão araraquarense simboliza todo o respeito, admiração e carinho que temos pelo Senhor. Respeito, que foi construído pelas suas atitudes e pela forma séria e íntegra com que tem desenvolvido seu trabalho em nossas comunidades. Admiração, pela sabedoria e humildade com que transmite os ensinamentos de Deus, e pela forma como consegue tocar os nossos corações e nos encorajar na caminhada da fé. E, por último, pelo carinho que só sentimos por aqueles que também se preocupam conosco, que nos ensinam, nos acolhem e nos compreendem, assim como faz o Senhor com todo o seu rebanho. Padre Toninho, agradecemos a sua presença entre nós e pedimos a Deus que lhe cubra de bênçãos. Obrigada. Obrigada.